Foi um golpe fatal Ela não pode ser minha e eu não posso ser dela Tem aliança na mão, tem dor no seu coração e o cara é louco por ela Eu também tenho compromisso, eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão, foi sim amor e paixão e agora já era Agora me encontro perdido pela madrugada, triste, aborrecido, pássaro sem asa Sofrendo e bebendo e chorando por ela As coisas já não tem sentido e essa dor que não passa, aquela que me ama Eu já não vejo graça, eu dou a minha vida pra ficar com ela Ela não pode ser minha e eu não posso ser dela Tem aliança na mão, tem dor no seu coração e o cara é louco por ela Eu também tenho compromisso, eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão, foi sim amor e paixão E agora já era Agora me encontro perdido pela madrugada, triste, aborrecido, pássaro sem asa Sofrendo e bebendo e chorando por ela As coisas já não tem sentido e essa dor que não passa, aquela que me ama Eu já não vejo graça, eu dou a minha vida pra ficar com ela Eu dou a minha vida pra ficar com ela Eu dou a minha vida pra ficar com ela Foi um golpe fatal Eu dou a minha vida pra ficar com ela Eu dou a minha vida pra ficar com ela O que é isso?